Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o texto jornalístico. Lembra que na última aula que nós tivemos sobre redação, a gente abordou um pouco sobre essa modalidade de texto, que é o texto jornalístico, e hoje nós vamos aprofundar esse estudo e também conhecer um outro tipo de texto, que é o texto poético. Vocês já estudaram em momentos anteriores, em séries anteriores, um pouco sobre o texto poético e agora nós vamos aprofundar esse estudo. Para você acompanhar um pouco mais de perto, saber direitinho o que nós estamos falando aqui e tirar suas dúvidas assim que possível, você peça o livro ângulo no capítulo 12 da disciplina de redação, para que nós possamos dar continuidade a esse assunto, ok? O primeiro ponto que nós vamos abordar na aula de hoje é sobre um poema, porque o texto poético, ele é dividido em dois aspectos principais. Nós vamos vê-lo de forma de poema e em forma de poesia. Lembrando que a poesia e o poema, por mais que eles estejam bem próximos, mas existem características específicas de cada um deles. Por exemplo, o poema, ele vai ser o texto em si, ou seja, quando você escreve, você está escrevendo um poema. No momento que você lê aquele poema escrito com você, você não está mais lendo um poema, você está lendo uma poesia. Entenderam a diferença? Isso já foi falado em sala de aula com vocês, lembram? Outro aspecto que nós temos que perceber sobre o poema é que ele vai vir estruturado em estrofes e versos. Estrofe é o conjunto dos versos e verso é cada uma das linhas existentes no poema. Observem no quadro algumas características específicas do poema. Ele vai ser um tipo de texto literário, ele também vai estar estruturado em versos e estrofes, como eu acabei de falar para vocês. Vai exprimir sentimentos, pensamentos, opiniões do escritor, podendo ou não ter um conteúdo voltado para a emoção, falar de sentimento, de emoção. Ele vai poder conter rimas, mas isso não quer dizer que só pelo fato de não conter rimas não é um poema, porque pode sim aparecer um poema sem rimas em sua finalização. Ele vai ser estruturado com métricas, símbolos, metáforas, aliterações e demais recursos da língua portuguesa. Mais adiante, nós vamos estudar um pouco sobre as funções da linguagem e também sobre figuras de linguagem. Figuras essas que vão aparecer com bastante frequência em poemas como os que nós vamos estudar. Já a poesia, como eu já havia falado, ele vai ser o texto lírico, é a parte artística da coisa. Consiste em uma das sete artes tradicionais. Antes de nós conhecermos a música como ela é hoje, ela era uma espécie de poesia, onde alguém declamava essa poesia e uma outra pessoa acompanhava em um violão. O seu sentido figurado pode entender a poesia como uma manifestação da própria arte, valorizando a beleza, a estética, o despertar dos sentimentos, tipos de poesias. Vamos ter poesia lírica, épica e dramática, onde a poesia lírica vai falar sobre o sentimento, vai ter toda uma estrutura voltada para uma certa musicalidade. A épica vai tratar de momentos históricos, mesmo que ficcionais, dentro desse contexto voltado para o enaltecimento, o engrandecimento de determinadas personalidades. E a dramática vai falar sobre ou muita tristeza ou muito amor, mas vai estar sempre voltado para esse tipo de sentimentalização exacerbada, exagerada. Observem agora que o sujeito poético é aquele quem fala dentro do poema, diferentemente do autor. O autor é um e o sujeito poético, também chamado de eu lírico, é outro. É quem fala sobre as experiências, sentimentos e vivências. Ou seja, dentro do poema, quando nós lemos um poema, ali tem uma voz. Aquela voz eu vou chamar de sujeito poético. Quem escreveu o poema é o autor, que nesse momento é como se fossem duas pessoas completamente diferentes. Como eu já havia falado, o verso é cada uma das linhas do poema. E a estrofe é o conjunto desses versos para estruturar o poema. A rima será apresentada, geralmente, no final de cada verso. Então, a sonoridade da última palavra de cada um dos versos, essa vai causar a chamada rima. E a métrica, ela vai estar relacionada à medida do verso, número de versos em relação às suas sílabas métricas. Que, assim como nós separamos as sílabas dentro da gramática, nós também vamos separar as sílabas dentro da poesia, dentro do poema em si. Nós podemos fazer essa mesma separação. Ainda baseado no conteúdo que nós vamos estudar, nós temos o texto jornalístico, que não é nada mais do que todos aqueles textos que estão sendo vinculados em jornais, sites, revistas, além dos programas de notícia, televisão e do rádio. Vocês pouco escutam rádio, mas as redes sociais, vocês sempre visitam, correto? Lá vai ter, volta e meia, um pouquinho do texto jornalístico, para que vocês entendam. Até porque, uma das características principais no texto jornalístico é informar. Então, sempre que um texto te informar, dependendo da estrutura dele, ele vai ser chamado de texto jornalístico, onde seu principal objetivo vai ser informar o leitor, telespectador, ouvinte sobre algum acontecimento ou fato. Continuando, nós vamos ter aqui a composição desse texto jornalístico. Tem uma estrutura a ser obedecida. Assim como o poema precisa de uma estrutura, o texto jornalístico também vai estar embasado em uma estrutura. Aqui nós temos a pauta, que é a escolha do tema ou assunto a ser abordado dentro desse texto jornalístico. A apuração, que seria o recolhimento de informações, dados, verificação da veracidade. E muito importante isso, uma informação só é válida se ela for verdadeira. A redação é a transformação das informações em um texto, porque quando se pega todas essas informações, essas informações estão meio soltas. Então, precisa-se estruturar ela em um texto. E essa ação eu chamo de redação. E, por último, nós temos a edição, que vai ser a correção e revisão dos textos, para que não ocorra nenhuma gafe gramatical, para que não ocorra nenhum desmembramento de uma informação para outra e não haja nenhum tipo de contraponto dentro do próprio texto, onde um vai contradizer algo que já foi abordado anteriormente. Aqui eu trouxe para vocês uma notícia, o exemplo de uma notícia, e depois nós vamos ter uma poesia, para que nós possamos observar a estrutura em si, como é que elas são diferentes. Acompanhem comigo aqui no vídeo. Curitiba, trigêmeas nascidas em 24 de janeiro, após reprodução assistida, estão sob cuidados do conselho tutelar, sob a alegação de terem sido rejeitadas pela família. A intenção do casal era ter somente dois filhos. E funcionários do hospital contam que, durante o parto, o pai afirmou que levaria somente dois bebês. Ele chegou a escolher duas das três meninas, que nasceram prematuras e com o pulmão ainda em desenvolvimento. Ao saber que uma das escolhidas precisaria de cuidados especiais, por estar mais fragilizada, teria dispensado a garota, dizendo que só queria as saudáveis. Segundo informações da maternidade, onde os bebês nasceram, como pretendiam deixar um para a adoção, o Ministério Público foi acionado e obteve liminar para colocá-las sobre a tutela do Estado. Então, aqui nós vemos um exemplo bem claro de notícia, onde fala sobre as crianças que nasceram em três, então são trigêmeas, e os pais queriam apenas duas crianças. Observem toda a estrutura do texto. Elas contam determinado fato. Aqui, a gente vai ver uma certa imparcialidade na hora da construção desse texto, ok? Já a poesia, ela se estrutura completamente diferente. Vocês observaram que no texto anterior, ele é estruturado em parágrafo. Eu trouxe apenas um parágrafo para vocês. Aqui, nós vamos ver uma estrutura de uma estrofe apenas, onde uma estrofe é toda essa parte onde cabem os versos que estão sendo citados no texto. Vamos lá começar? Hoje, os desejos do homem desconhecem a lógica e a razão. Tudo agora se tornou contradição. Pais que tanto queriam filhos, quando os têm, não sabem o que fazer. O desejo da paternidade de um casal virou um problema judicial. Porque ao invés de uma, vieram três. Porém, não se triplicou a alegria, mas sim o desespero e a agonia. Sem saber o que fazer, tentaram se livrar de uma delas. A escolhida foi a que tinha a saúde comprometida. E depois de terem três, querem duas, acabaram sem nenhuma. Vocês observaram que a mesma história é a mesma história narrada. Só que aqui nós temos uma estrutura de poema. E lá nós tínhamos uma estrutura de notícia. Observem que lá era um parágrafo e aqui uma estrofe. Lá eram linhas e aqui eu vou ter tudo estruturado em versos. Então, observem as últimas palavras de alguns dos versos, onde eles se encaixam e rimam uns com os outros. Vamos lá comigo? Eu tenho a palavra razão que rima com contradição, casal, judicial, alegria, agonia. Então, percebam que nessa estrutura, nem todos os versos vão rimar uns com os outros. Porém, existem versos que vão fazer o encaixe perfeito. Ok? Então, aqui se encerra mais uma aula de redação. E nós temos um trabalho bem árduo em relação aos estudos em casa. Não esqueça de acompanhar as redes sociais, acompanhar a Agenda Edu e também responder as atividades que são passadas para casa. Um beijo, até mais e até a próxima!